Como é que é o Malto e eu estou aqui com vocês, é rico fazer os meus amores e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio do The Last of Us Part 2. Antes de arrancarmos este vídeo, queria falar um pouco com vocês sobre o que se está a passar até agora. E há poucos minutos acabou de sair o episódio Ricardo, este é o episódio 37, acabou de sair o 34, acho que foi isso. O que é aquele episódio em que eu saio do aquário depois de ter estado com o Owen e me sinto um pouco perdido? Epá, e também vos quero pedir desculpas um pouco pelo meu ar um pouco vago nesta fase do jogo. Pelo simples facto de eu não ter uma química com a Abby, não ter um relacionamento com a Abby e não ter um passado com a Abby. E também por andar ansioso para que o dia do encontro entre Abby e Ellie, que nós sabemos que vai ser um dia fatídico, ou que eu calculo que vai ser um dia fatídico, o dia daquele encontro ou de voltarmos a jogar naquele fatídico momento no teatro quando elas duas se encontram e que a Abby está a apontar uma arma para a Ellie. Em que tudo terminou e depois começámos a jogar com a Abby. Amiguinhos, e entretanto, é uma junção disso tudo, é uma junção de ansiedade, que esse momento chega e corre tudo bem, é uma junção de estar a viver agora um momento de uma nova personagem que não fez parte da criação desta história, e que acaba por fazer com que eu me sinta um pouco, às vezes parece que confuso, apesar de estar a perceber que estamos a jogar precisamente os três dias de Seattle, que jogámos com a Ellie e estamos a jogá-lo com a Abby, só que em momentos paralelos, ok? Neste momento estamos com a Abby, estão a passar algumas das coisas que se passaram com a Ellie quando jogámos com ela neste preciso dia, só que do outro lado de Seattle, ok? Pronto, eu queria-vos pedir um pouco de desculpa por causa disso. Acabo também por ter medo e receio de todo o zoom zoom que anda por aí, apesar de não ter recebido qualquer tipo de spoiler, ok? Não tenho qualquer tipo de spoiler. E vou-vos ser muito sinceros, eu vou chegar ao final do jogo e vou dar a minha opinião sincera. Vocês sabem o quanto eu gosto de Playstation, vocês sabem que a Playstation me via as edições todas e os jogos, mas não me paga a mim para falar bem do jogo. Eu no final do jogo vou dar a minha opinião sincera sobre o jogo, quer gosto, quer não gosto. Até agora percebi por completo a mensagem que a Nautidog nos quer passar do antivilão. Que por trás do vilão existe também uma razão para esse vilão ter sido assim. Então tu jogas estes três dias com a Abby em que realmente tu acabas por sentir que ela não é uma má pessoa. Tanto que voltámos atrás para ajudar os dois irmãos, tanto que arriscámos o nosso coro contra a WLF mentindo. E estamos aqui neste hospital, e ok? E eles têm ordem para nos levar de volta ao Isaac, estamos a ser procurados. Nós acabamos, graças à Nora, por voltar a fugir. Ela acaba por demonstrar que também tem coração e que é uma boa pessoa. E então eu percebo perfeitamente a visão que a Nautidog nos quer passar. E olhando eu para um título do jogo que é The Last of Us, não é The Last Ellie nem The Last Joel. O título do jogo é The Last of Us. O último de nós, ou os últimos, ou quer que seja. É para explicar a história dos últimos resistentes desta, vamos-lhe chamar, desta apocalipse zombie que não é. Ok, amiguinhos? E eu acabo por perceber isto. E então peço-vos desculpas por ter andado meio vago, meio confuso, meio perdido. Porquê? Porque sofro de um lado de medo por todo o zoom-zoom que anda por aí, da malta que não gostou do jogo, que eu não sei porquê. Mas começo a magicar e a tirar conclusões precipitadas. Pela ansiedade do momento em que Abby está com a arma apontada à Ellie naquele fatídico momento no teatro que vai acontecer daqui a um dia, de jogo. E isso causa tudo um misto de sentimentos que eu ando daqui por vezes que parece que estou um pouco desligado. Porquê? Porque não tenho relacionamento com esta personagem, não tenho ligação com esta personagem e não tenho afinidade com esta personagem. Mas que vou aprender a ter. Ok? Bom, amiguinhos, sejam muito bem-vindos. Um grande obrigado a todos, peço desculpa por isso. Deixa-me ver. Gastámos 6 minutos a conversar isto contigo. Eu vou trazer-vos um bónus de 6 minutos. Se o episódio tiver os normais 30, que eu já não trago um 30, vou trazer 36. Bora, estamos no hospital, estamos com a Abby e vamos aqui, supostamente, a um piso inferior do hospital que é complicado. Pelo que a Nora nos disse, foi um piso que não foi vasculhado. É um piso que tem, digamos, tem um motivo próprio para não ter sido vasculhado, porque foi o piso onde tudo começou. As primeiras infecções foram trazidas para este hospital e foram colocadas... Foram trazidas para este hospital e foram colocadas naquele local. O que quer dizer que o que lá estiver tem uma transformação acima do normal. Porque está aqui desde o dia zero. Desde o paciente zero. Bora, amiguinho, peço desculpa. Bora, vamos continuar. Tu falas para caralho, não é, Ricos? Ah, tínhamos feito uma coisa qualquer no episódio passado que era o quê, Ricardo? Era criar... Mariquitos, não tens mais nada para fazer. Ah, tinhas, era feito aqui, ok? Tinhas feito isto aqui. O que é que tinhas feito? Tinhas aumentado a tua saúde. E o movimento mais rápido. Ou o que é que tu tinhas feito, Ricardo? Acho que era isto. Para depois fazer isto, não. Não. Acho que era isto que tínhamos feito, já. Isto. E isto aqui também, acho. Sei lá, se não era isto, não interessa. Está feito. Ok, amiguinho? Bora. Vamos continuar. Bom, desse lado, sejam muito bem-vindos. Epá, para quem apanhou pela primeira vez este canal ficou um bocado confuso com esta história toda. Vê a série desde o princípio. Tens o link na descrição. Epá, embora reventar com isso tudo do lado. O que é que ela diz que é tão perigoso? Esta zona, meu. Isto parece normal. Nem se vê fungos na parede, nem nada disso, não é? Caralho, soube-se um barulho, às vezes esquisito, não é? Já sabem? Corsair, link na descrição. Fones sem fio, lindos, palosos, estilosos e com grande qualidade. És o maior das publicidades, não é, Henrique? Bom, claro. Não, são marcas que apoiam o canal, é só isso, meu Deus. Porra. Olá, amigas, vamos ligar que tem um bocado de frio. Está para o outro. Jake, acho que não vou conseguir chegar a casa, pá. Dava tudo para estar contigo e com a Suzy. Escondi-me com alguns dos meus colegas, a porta foi barricada e aquelas coisas estão do outro lado. As coisas estavam muito piores do que pensávamos. Tenho quase a certeza de que ninguém nos vai ajudar. Pelo menos, não há tempo de nos salvar. Espero que um dia recebas este bilhete. Espero que tu e a Suzy se lembrem de mim. Amos muito aos dois, Scottie. Nunca mais viste nem a tua mulher, nem a tua filha. Era tudo muito novo para eles. Tchau. Tchau. E esta merda está-me a deixar assustada, meu. Porra, já passámos no episódio passado ou no anterior, pelo aquele hotel do terror, meu. Isto não parece assim tão mal? Não te parece assim tão mal? O garulho está-me a assustar. Pode ser muito sincera, pá. Unidade de cuidados intensivos. Claro que não dá. Seria fácil demais. Não há fungos, não há nada. Ok, então, trauma ou cirurgia. Caraças, não há fungos, não há nada. Por que este... Por que este expansador, não? Não há coisa, pá. Não há... Não há fungos, não há... Sou o único do meu esquadrão. Todos os que vieram aqui abaixo comigo estão mortos. Conseguimos fechar a maioria das portas, mas algumas estavam fora de alcance devido à força avassaladora dos pacientes infectados. Não antecipámos este tipo de resistência. Pensava que eles estavam doentes e fracos. Não estava à espera de os ver a despedaçar os meus homens. Caralho, se não me digas, temos aqui uma nova espécie, mas será? Será? Fui mordido várias vezes no braço e na perna. Vou eliminar mais uns quantos destes cabrões antes de ficar sem munições. Depois junto-me ao meu esquadrão. Se encontrarem isto, quero que saibam que... Vão ter de enviar mais soldados para controlar completamente esta zona. Se bem que espero que mandem este edifício pelos aros e não cometam o aburrice de tentar conter a situação. Boa sorte, cabrões. Peles vistos, não chegou, caraças. Caraças, eu já estou a ouvir o dizer todo lá. Estou todo cagado, Zé. Não estou a falar a sério. Estou todo cagado, velho. Estou todo cagado, velho. Aviso, está a entrar numa zona monitorizada. Foi autorizado o uso de força letal para garantir a obediência. Ninguém diria, Zé. Está tudo a servir de carpete. Não. 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 Atenção, esta porta deve ficar sempre fechada. Olha, vou-te confessar que eu não tenho grande vontade de abrir, meu. Vou-te confessar que eu não tenho assim aquelas vontades de abrir esta porta, pá. Não sei porquê. Ah, fuck. Ela nem sequer está fechada. Mas vou-te dizer que eu não tenho aquelas vontades assim do tipo... Ah, estou cheio de vontade de entrar aqui nesta porta. Não tenho, Zé. Capela. Não tenho assim aquelas vontades que... É, pá. Estou mortinho para entrar nesta porta, pá. Era uma coisa que eu era capaz já de virar costas a isto e seguir a minha vida, pá. Não me estava a se apetecer a entrar naquela porta, pá. Principalmente depois do que estou a ler, Zé. É, pá. Era estranho o jogo estar-nos aqui a meter num dispanso do caráces. Eles vão mesmo voltar a ir lá hoje? Volta sempre apenas metade da equipa? Perdemos o laboratório e está na altura de estir, pá. E desculpa por estar a passar notas como se estivéssemos no jogo secundário. Mas eu não confio nestes soldados. Certeza que nos escutam. Não faço ideia do que está a acontecer. Porquê é que não nos tiram daqui? Não param de dizer que vão realizar a evacuação assim que tiverem a certeza que o edifício pode ser contido. Quer dizer, eles não veem ou ouvem o que se passa lá embaixo? Perdemos-nos. Acho que não é uma questão de contenção. Acho que é uma questão de proteger os dados de investigação. Temos de sair daqui. Os nossos amigos podem ainda estar vivos lá embaixo. Ainda mais embaixo? Já viste o que é que aquelas coisas fazem? Ninguém conseguiria sobreviver? Não durante tanto tempo? É uma merda? Mas estão mortos? O que é que estás a sugerir? Vejo o Scott a discutir com os soldados. Está mais do que farto. Pegámos dele e procurámos uma saída. Vamos dar mais um dia. Vamos ver o que estes soldados nos conseguem fazer. Um dia depois de agir. Isto era malta que estava aqui, supostamente, infetada. Mas que estava aqui presa. A malta do exército os manteve aqui. Caraca, isto tem tanta bala. Isto não é normal. Não é normal. Isto é normal. Tanta bala. Ei, parem de fazer barulhos. Bom, vamos gozar daqui. Está tudo a estralar. No jogo ainda não tinha estralado nada. Agora está tudo a estralar. Madeiras, paredes, o raio que parte. Vais entrar aí para quê, bacana? Vais-te embora. Vai-te embora. Vai-te embora. Vai-te embora. Está lá? Opa! É tão! Isso vai se levantar, não vai? Lá se foi eu. Lá, lá, lá se... Estás mesmo que entrar aqui, bacana? Estou todo cagado. Mas isto é um jogo de horror, é o quê? Estou se seco para caraças. E aí, o jogo está cheio de barulhinhos, meu. Aí é, com o caraças, estou a ouvir merdinhas a cair. Pinguinhas a cair à esquerda, à direita. Paredes a ranger. Ah, agora não. Foda-se. Zé, tu não vais descolar dessa parede, mano. Se tu descolares dessa parede, eu dou-te um puto de um estouro, Zé. Vais ficar lá colado outra vez, meu. Ah, foda-me alguma coisa. Ah, foda-se. Tem de ver alguma coisa por aqui. Ah. Tá. Ok. Ah, lixete. Estou boi da seco, Zé. Boi da seco. Bom, vamos começar a entrar nas portas, se calhar, não, Rick? Foda-se. Eu não sei para onde é que hei de começar, pá, para os sermos muito sinceros. Estou a seco para caraças, já. Estou a seco, mas seco, 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 seco. Pô, nunca pensei em passar por isto no The Last of Us. Vocês estão habituados a ver isto no canal e nos jogos de terror. Preciso de energia. Ah, shit. Preciso de energia, mano. Eu precisava dar aero get-a-fuck-out aqui, Zé. A quem for o responsável? Não nos podem tratar assim. Eu entendo que muitas pessoas estão doentes, mas ser enfiado aqui dentro e separado da minha mulher é inaceitável. Estou aqui sentado a mais de três horas sem notícias. O médico pôs uma pomada onde fui mordido e desapareceu. Isto dói, parece estar a piorar. Por favor, entreguem esta nota ao novo supervisor imediatamente. Compre menos, Don Carter. Acordei-se fobiado, mas não consigo reter nada na barriga. Nem água. A minha cabeça está a latejar como uma merda. Os gritos lá fora também não ajudam. Porquê é que me trancaram aqui dentro? Alguém tem de vir. Alguém tem de cá vir. Quero ver a Sasha. Eu quero a minha mulher. Sasha, socorro. Não consigo compensar. Mal descrevi isto. Não consigo dormir, mas já da foco... Porquê é que ele... Sa... Sassoc... Sassoc... Noc... Sar... Mal... Reviu... Não... Com... Com... Mireme... Porquê é que eles escrevem em letras grandes e em letras pequenas? Alguém me explica, não? Agora é que tu disseste a verdade toda. Agora é que tu disseste a pocai na verdade toda, mano. Estavas cegadinha, não é? No teu canto. Não vai abrir, vai. Por favor, não abra. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Zé, o comando tremeu todo. Só que a respiração daquela merda que está ali dentro. Podes ter no som disso, não? Foda-se. Eu estava mesmo a calcular que isto tinha aqui um Transformer. Um Transformer. Um Transformer bem grande, hein? Está bem, está bem. Caga-te para a dica. Caga-te para a dica. Todo, todo, todo cagado, velho. Quando aquela merda sair ali dentro, velho. Vai sair. Já percebemos que vai sair. Estou bem. Foda-se. Cirurgia. Ótimo. Eu vou estar... O que é que eu faço Zé? Isto vai abrir, mas só vai abrir quando tiver eletricidade, não é? Não! 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 Foda-se! Estou a chutar com o chão e estou todo cagado já! Estou todo sei lá meu! Foda-se pá! Foda-se! Foda-se! Não! 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 Eu acompanhei alguns soldados até ao centro de traumatologia, não era suposto eu lá ir! Vi aquilo em que os pacientes se transformam! Todos os adultos e todas as crianças que são admitidas aqui com uma mordidela ou um arranhão vão enlouquecer! e nós continuamos a mentir-lhes! Pedi para ir para casa e disseram-me que tenho de continuar! Disseram umas tretas quaisquer sobre segurança no sinal, ofereceram-me um escritório para eu descansar se quisesse! Stephen antes de me tirar daqui eu vou ter um esgotamento nervoso! Foda-se! O que eles enganaram as pessoas! Eu acho que ainda é o resto já que está aqui! Eu tinha de tentar! Para onde é que vão estes caras? Estão tão perigosa! Foda-se! Dava para que caraça jeito de ter alguém contigo meu, mas que não foi seu Zé. Esta parte está muito bacana Zé, eles introduziram aqui uma cena mais survival horror, está muito louca meu, e que vai dar uma grande merda, quando aquele rugido que nós ouvimos lá atrás, sair dentro daquela sala Zé, ah God, eu nem quero pensar, a gente já liga a situação se calhar não, o que é que vocês acham, vamos ver se dá para o primeiro tempo querer dar alguma merda, sei lá, o que é que eu estou fazendo, estou todo cagado Zé, não estou a gozar, estou todo cagado meu, vamos ver séries como o Resident Evil ou o Oculus no canal, depois a gente conversa. Que puta de arrepio, estou todo arrepiado meu. Deixa-me ver o que é que eu posso fazer assim. Milha vezes quatro aqui, acho que era interessante né miguinho. Não é que vai servir para alguma bosta aqui mas, o que é que se sabe né. Vamos, está feito, vamos. Estou todo cagado Zé, todo arrepiado meu, vamos lá ligar esta merda vai. Vamos lá. E havia aqui uma das merdas que nem vi. Vamos lá. Vamos lá. 한� oldest, uns OS boatos valorizam. Seis. Vamos lá. 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 Será que vale a pena a gente abrir aquelas portas uma a uma pode lá ter coisinhas dentro né Merda E isto deve facilitar as contas É um facilitamento que eu te vou dizer oh bacana É uma facilitation Ah Zé tu não vais sair daí vai Bolinha baixa caminho matutas Se calhar este também não era mal pensado mas não vamos estar a desperdiçar também assim Se fosse ele já se tinha levantado né Não viesse para aqui fazer porra nenhuma A porta fechada E este aqui já saiu aqui dentro Não isto não saiu Já saiu já saiu Foi o gajo que saiu lá o fundo achou Será Abre isto Não Ah Zé Vivido Vamos ver o que você tem Está lá dentro da porta do outro céu Por favor, que haja uma ambulância na garagem Carga-te do silenciador Carga-te do silenciador Não, mas faz porque tens ali o mais O que é que eu vou fazer? Saúde aumentada? Já não está, saúde aumentada, já está Movimento mais rápido enquanto estás deitado Improvisar kits médicos mais rápido Sei lá Bombas de tubo melhoradas Talvez, não, Rick? É melhor Silenciadores melhorados Momento mais rápido enquanto estás deitado Ah, tu não vais andar deitado agora, acredito eu, não é, Rick? Vai lá, o que é que eu vou fazer agora? Ah, estou tudo cagando Tira o silenciador, tira-se Bom, vamos embora daqui, já acho Quando a gente passar daquela porta É que esta merda toda se vai dar Ah, fara-se Isto não tem que abrir Ah, tu não vais abrir aquela porta, vai Frente Que deveria dar ali, tu? Será que mate? Será que não mate? Nem sei Oh, shit, está aberto já Ah, não está aberto Mas não esperam que eu abrisse a porta Olha a porta toda arrebentada, zé Ah, vais entrar? Não vais, é certo? Ou vai? Não, não vai Que merda era esta que estava aqui dentro? Puta-se, olha o power desta merda, zé Isto é o que? O Nemesis? É uma merda que qualquer reis antiga para aqui? Ou o que? Quem é que fez esta merda? Puta ideia, zé Mas era boa ideia Tu des o gato a ficar alto aqui, zé Não entres em pânico Não, não, não entres Está tudo bem Está tudo giro, pá Está tudo maravilhoso, pá Tens aqui um bacano que arranca portas ao adentada O que é? O que é para fazer aqui, pá? Eu vou-me assustar, de certeza Eu vou-me assustar, de certeza Ah, que bom Não, 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 não Eu ia-me assustar, de repente, e dar alguém a ficar alto aqui, pá Não Sim Sim Ah, graças a Deus Leva, prepara-se para celebrar Baza, zé Baza Que foda-te és tu, meu? What? O merdeste, meu? O merdeste? O que é que é isso? O que é que é isso? Olha aqui! Olha aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu bicho, como é que eu vou lutar aqui? Alguém me explica não. Tchau, tchau. Ah, tá a soltá-lo, tá a soltá-lo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplausos Não, não, não... Morre pá! Já está? Já está o quê? Já está a vida porque o gajo não está morto! Ou ele já morreu? Morre pá! Chega a minha cara lá fora! Eu não me quero! Até se pá! Forte cagasse já pá! Forte cagasse já pá! Acho que está bom o jogo! Merda peixe de sítio pá! Que é a cidade desta porra? É para aqui! Bora! Aí! A base é daqui! Oh! Desce pá! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pronto! Tá? Tá bom para dar o gueto a facauta ou não? Ninguém vai acreditar nisto! Ninguém aqui vai acreditar nisto! Poxa! Não vai não! aqui nada para apanhar boa, uma moedinha desce, caraças pá, moeda do Havaia, Havaia lá vem mais nada para apanhar ia, estava na hora de sair daqui, bacana, não? mas onde é que sai desta porra, não? ah, por aqui, ok ai, eu nem quero acreditar que estou a ouvir luz ai, aparece mentira espero que a Yara esteja bem ai, aparece mentira ai 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 desce, eu não davas é para estas merdas quem me apalhasse assim de surra eu via gritar e ia dar grande alerta estão todos à tua procura o que é que fizeste? nada eu disse para ficar onde estavas, não pude os teus amigos estão por todo lado conseguiste aquilo? conseguimos, vamos vazar conseguimos ir para o aquário? temos que vazar para o aquário? ai não sei como é é? tipo vamos sair daqui uma vez por todas do barco, cheias consegues ir de barco até ao aquário, bacana 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 a posse dos serifitas, se não, fiquei sempre naquela, fixada na minha cabeça, aquela gaja que matámos durante a noite, que queria matar o Lévia Cefa, acho que não é? Olá Alice Olá Faz uma furtinha Não faz mal Ah sim, vês? Já está Podes ir vê-la agora, se quiseres Vai ficar bem? Sim, vai sim Então São só crianças Eu sei O que é que nos aconteceu? Se calhar parámos de procurar a luz Por isso Se calhar Eles não se sentem como WLF, percebem? Eles são ex-Pidilamos, não se sentem como WLF Nem compactuam com tudo o que tem sido feito até agora Ok Não tenho outra hipótese, se não um putário, já sabia Então, vamos lá Está a sonhar outra vez? Bom, amiguinhos, eu sei que vocês querem continuar a ver. Ah, agora. Acho que o fatídico momento está muito perto. Acho que o fatídico momento está bem perto. Estamos a um pequeno passo do fatídico momento. Daquele encontro entre Abby e Ellie. A cena é que o jogo está tão bem feito ao ponto de te levar durante horas a fio de gameplay a pensares naquele fatídico momento. O que é que vai acontecer? O que é que se vai passar? Como é que vai ser o confronto entre aquelas duas personagens, Ellie e Abby? Será que uma delas vai morrer? Será que elas vão lutar? Será que a Abby vai matar a Ellie da mesma maneira que matou o Joel? Não sei. Mas acredito que não foi feito nenhum jogo até aos dias de hoje que te levasse a pensar tanto no ser humano, nas atitudes do ser humano, no significado de vingança, no significado de amor, no significado de falta que alguém nos faz que já partiu com o mestre da Last of Us Part 2. Que grande jogo. Bom, vamos ver o que é que o jogo nos reserva mais. Um grande obrigado a ti. Um grande obrigado a todos vocês. Espero continuar com vocês aí desse lado, amiguinhos. Fiquem atentos porque esta minha entrega, claro que de Last of Us tem um sentimento muito especial para mim. Tudo bem. Para mim é o melhor jogo feito até hoje. É o jogo que eu mais gosto. Estou a falar do primeiro da Last of Us, ok? Este ainda não posso avaliar porque ainda não terminei. E sou um pouco suspeito a falar sobre isso. Mas vais encontrar muita desta minha entrega em quase todas ou na maioria das séries. Só se for um jogo mais para a palhaçada. Mas vais assistir sempre a um Rick que se entrega, que vive pelos personagens, que ri com elas, que chora com elas, que sente com elas, que se diverte e que realmente consegue absorver toda a magia de uma obra como da Last of Us e outros jogos que já passaram no canal. Por isso é que digo, subscreve. Eu sei que é sempre difícil manter este feedback de uma série como da Last of Us, por exemplo. Por exemplo, agora dia 15 vem já a Ghost of Tsushima. Eu sei, já joguei um bocadinho do jogo, sei que não vou conseguir provavelmente conquistar tantas pessoas como conquisto de Last of Us. Mas vão ver a mesma entrega, o mesmo sentimento e o mesmo gosto por gravar episódio após episódio. Seja um jogo melhor, pior, igual, o que quer que seja. Bom, amiguinhos, aqui deste lado é rico fazeres. Obrigado por ter estado até aqui. A gente vê-se por aí no canal e num próximo episódio. Com vocês é rico fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado! Boa! Ha! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto